O Ministério do Desenvolvimento Regional retomou os testes de bombeamento de água na terceira estação elevatória no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Com o reinício do bombeamento, as águas do São Francisco voltam a percorrer os canais em direção ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo norte está com 97% das obras concluídas. São 155 quilômetros de canais concretados. Foram construídas três estações de bombeamento que vão elevar a água do Rio São Francisco em 188 metros de altura, o que equivale a um edifício de 62 andares. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, disse que as obras de integração do São Francisco vão levar desenvolvimento para a região. Os dois eixos totalizam 477 quilômetros de extensão. Essa é uma obra que já, só o eixo norte já teve um investimento que supera os 6,3 milhões, bilhões de reais. Ele já chega a 7 bilhões, o valor de investimento total. Só esse ano investimos até 200 milhões de reais. Então é uma obra que precisa ser terminada. A gente precisa fazer com que essa água seja captada lá em Cabrobó e chegue até o seu destino, dando segurança ao Ceará, à Paraíba, ao Rio Grande do Norte.